Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, então, como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, primeira coisa a fazer, tropa, é avançar a bancada, estudar bomba óleo, e depois você vai ficar dando liberação no mapa, procurando base pra raidar, tá bom? Lembrando que é bom você raidar primeiramente as bases que estão perto de você, tá? Raidar os seus vizinhos, e depois você começa a raidar a base que estão perto das salas de cartões, tá, tropa? Esse novo mapa aqui, galera, ele é bem complicado, né, tropa, pra você achar uma base. Por exemplo, essa aqui mesmo não dá pra raidar, ela tá de ferro lá por dentro, ó. Tem a... a base tá de pedra, mas por dentro tá de ferro, né, galera? Então não dá pra mim raidar. Eu até poderia, se eu não me engano ali, a fundação de dentro também tá de pedra, tá? Então eu gastaria 80 bomba óleo, mas eu não tenho o luxo pra fazer 80 bomba óleo, né, tropa? Então o que eu vou fazer? Vou procurar uma outra base menor, que esteja de pedra, ou uma base maior, mas que esteja de pedra ou de madeira. Raidar ela e pegar o luxo que tem dentro, fazer mais bomba e continuar raidando, né, galera? Então, é isso aqui, ó. Já achei uma outra base aqui perto, galera. Já coloquei uma caminha aqui. É... eu vou dar uma olhadinha nela aqui, como é que eu vou fazer, quantas bombas que eu vou gastar, e depois eu volto na base, galera. E aí eu vou voltar com as bombas já fabricando, tá bom? O que eu sempre falo pra você, galera, antes de você ir na base, você não sabe se o cara tá online ou off, então não chega na base já com as bombas ou com o seu luxo, tá? Você vai lá, é... dá liberação, achou uma base, beleza. Você coloca uma cama, farma uns paninhos ali rapidinho. Desse aqui, ó, achei que era a base trap, né, se tivesse espinha aqui dentro. É... mas enfim, galera, então, você vai na base lá, coloca uma cama, vai na base, olha quantas bombas você vai gastar, e depois você dá liberação, nasce nessa cama aí, você já chega raidando, tá? Ó, aqui tem as fortes, beleza? Tá ligada. O que mais tem aqui? Tem porta. É, o gabinete não dá pra gente ver onde tá, né, tropa? A basinha é bem esquisitinha, provavelmente deve ser de algum iniciante, ó. Tem muita coisa de madeira, a fundação tá de madeira, é a parte de ferro, beleza? Ó, bomba, bolsa, mirar aqui, explode. O platinose já vai acordar na praia, ou não, bem. Cadê o gabinete? Já chega o gabinete. Ah, tá aqui o gabinete. Bom, vou ter que raidar esse aqui na... Meu Deus, prejuízo, prova. Nossa senhora! Nossa, muito ferro, galera! 37 de ferro, dá pra mim fazer uma mansão. Vou fazer 10 bases com esses 37 de ferro aqui. Nossa, um machado de quebrar aqui, não vou nem quebrar esse ali. Vou quebrar esse negócio aqui mesmo, já que eu tô com o machadão que não apareceu ninguém ainda. Já tomamos o prejuízo insano. Ó, pelo menos o loot da Forja nós pega, né? É, lootzinho bom, tá, galera? Dá pra recuperar pelo menos o loot que a gente gastou, né? 10 bomba óleo. Eu vou quebrar essa porta aqui, galera, e já volto. Beleza, já quebrei, ó. Tem mais Forjas aqui. Vamos ver se tem mais Forja. É, tem mais Forja, galera, é. Pelo menos recuperamos o loot que nós gastou, né? Bom, galera, aqui eu voltei na base depois pra poder tentar pegar o gabinete da base pra poder whipar a base, tá? Só whipar a mesa, é... Mesa inicial, galera. Então, é, o carinha, provavelmente, é um cara iniciante aí, né? Troca. Beleza, colocamos o gabinete, agora a base é nossa. Ó, pra gente, nós morreu na bomba. Eu acho que ele foi tirar uma soninha lá no paraíso da praia. Tá sonhando com a bela adormecida, mas vai acordar na praia, né, bem? Não vai mais acordar na base. Beleza, agora só whipar aqui, galera, e vamos procurar outra base. Bom, galera, esse servidor aqui também tem várias bases que vai raidando no começo do servidor, galera. É muito difícil achar, principalmente nesse novo mapa, tropa, é muito difícil você achar uma base boa pra você conseguir muito luxo, tá? Mas eu tô sempre falando pra você, galera. Você entra no servidor, começa raidando, seja o primeiro a começar a raidar, galera, porque daí você começa a aumentar a sua base, você faz só o jarvãozinho, você vai aumentando a sua base depois com o luxo que você vai raidando, tá bom? O luxo que você achar na base de raid. Nesse novo mapa aqui, galera, não sei se é de exame da galera que não gostou muito desse novo mapa, mas tem muita pouca gente, galera, jogando no servidor, geralmente, a pessoa entra ali, começa a farmar e para e sai do servidor, aí começa outro, porque dá preguiça, né? Porque o servidor, realmente, ele te desanima um pouco, tá? Bom, eu vou aproveitar aqui, galera, eu já consegui um pouquinho de loot, é, consegui também as estantes, né? Eu vou aproveitar, vou colocar aqui na base, porque senão depois vai virar uma bagunça, tá? Tinha uns platinotos também já rodeando a base aqui, eu já tive que terminar de blindar toda a base, galera, daí os caras pararam de vir aqui, né? Mas provavelmente já estavam aí com um TNT para poder vir raidar, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom, pra quem não sabe como é que coloca isso aqui, galera, a pessoa iniciante aí não sabe como é que coloca, você tem que deixar esses baú virados, tá? Deixa os baú virados aqui, ó. Os outros que eu gosto você já pode virar. Mas você tem que colocar os baú virados para você conseguir colocar esse outro aqui, ó. Vou tirar esse aqui e já vou colocar outro aqui para vocês verem, tá? Lembrando que você não pode colocar muito perto da parede, ó. Tá vendo? Só colocar virado, depois você desvira de novo e pronto. Fica top de linha. Ali dentro eu acho que vou colocar um guarda-roupa. Um armário, né? Lembrando também, galera, você que não for inscrito no canal já se inscreve, tá? Deixa o seu like aí e compartilha o vídeo com geral, tropa. Compartilha o vídeo com todo mundo que você puder. Ó, aqui, galera, cheguei na outra base. Colocando a... Escrevendo raid aqui para a gente não perder a câmera, galera. Tem bastante cama já no servidor, no mapa. E vamos dar uma olhadinha nessa outra cama. Lembrando, galera, que aqui, nesse lugar que eu nasci, tá cheio de base, galera. Então já tá marcado esse lugar aqui. Várias bases pra mim ir raidar. Essa aqui, ela tá de madeira por fora, pedra por dentro, deve tá de ferro. Eu já vi desse modelo de base aqui. O cara é tipo uma pirâmide, mas não é pirâmide. Ah, é de ferro. A porta tá de ferro. Foi esperto. Vou dar uma olhadinha por cima aqui, galera. Mas é bem provável que esteja de ferro essa base aqui. Pela fundação lá, a fundação tá de pedra, né? Bom, galera, tem outra base aqui da frente, do lado também, ó. Aqui tem uma base. Ali atrás tem essa aqui, né? Aqui embaixo tem mais uma. Lá embaixo, ó. Bem por aqui, assim, mais ou menos no rumo daquelas árvores. Ele tem outra. E aqui embaixo, galera, tem mais duas, ó. Bem ali embaixo tem mais duas. Então só aqui tem seis bases. Então bastante base pra gente raidar, né? A cidade de Platilândia, né? Que é a cidade dos Platinowski. Faz um monte de gente, faz tudo base, uma do lado da outra, depois fica um tentando raidar o outro, né? Vamos ver essa aqui. Espero que essa aqui esteja de madeira, de pedra, né? Pelo menos, por dentro. Que não esteja de ferro, né? Se estiver de ferro, não adianta, galera. E nós estamos só tomando prejuízo de ficar procurando base e não acha base. Ó, tá de ferro. Meu Deus do céu. Tá, mas foi esperto, né? Abraça de ferro, beleza. Essa aqui a gente vai raidar depois. Problema que quando eu conseguir a tela inteira, galera, que a dinamite aqui já vai estar de steel, né? Ó, tem umas partes de pedra. É, tem umas partes de pedra, galera. Mas eu acho que o cara não ia colocar a bomba aqui, não. Colocar a bomba, não, né? O cara não ia colocar a loot ali, né? No caso. Que é a parte de pedra, né? Então, provavelmente, o loot vai estar aqui mesmo nessa parte de ferro. Então, não vai compensar raidar, né? São 100 bomba-holes, então a gente não tem loot pra raidar. E mostrando também, galera, esses vídeos pra vocês, como vocês podem ver, que depois desse novo mapa, depois que veio essa atualização aí, é muito pouca gente que tá jogando. Então, o Leste tá realmente bem... bem errado, né, galera? Os jogadores estão... Muita gente tá desanimando o jogo, infelizmente. E também, vocês podem ver que os caras não estão farmando mais, né? Não ficam mais aquele ânimo de farmar, aquelas coisas, né, tropas. Então, é aquele negócio, né, galera? O Alpha começa a tomar prejuízo, né? Bem, então a gente vai ter que começar a mudar também o jeito de jogar, né, galera? O jeito de iniciar o servidor, o jeito de... Escutir pra não fazer barulho. Ok, eu já tinha da liberação, né, galera? Já coloquei a cama ali. Tinha da liberação aqui pra nascer perto dessa base. E lembrando também, galera, quando você acha uma base pra você raidar, a base fica praticamente... Provavelmente, a base fica do outro lado do mapa, né, galera? E pra você andar esse mapa aqui, você que já jogou nesse mapa, sabe que pra você chegar no outro lado do mapa, meu Deus do céu, é o outro mundo. Ó, o Pratinoz foi sonhando com a dona... com a dona... Bela adormecida. Já tomou uma no guardador de chapéu, na cabeça. O outro ali tá desmaiado, dormindo ainda. Tá sonhando que ainda tem a base, mas daqui a pouco ele acorda e descobre que não tem mais. E quando ele escutar o barulhinho da água, né, tropa? Ele vai escutar o barulhinho da água e vai imaginar que tá rico, né? Tô rico, tô na praia, bem. Tô na praia, mas daí ele vai esquecer que ele não tá de férias, né? Ele tá realmente morando na praia, né, bem? Vai ter que começar outro servidor. Ah, vamos! Platinoz, a base é minha, bem. Não tem gabinete. Meu Deus, tem que fazer até o gabinete. Vou nem upar essa base, não. Vou fazer. Vou upar de raiva agora também, né? Só prejuízo, né, galera? Cinco bomba óleo. Quem gastou aqui? Prejuízo, jogado no mato. O loot de... que dá pra colocar pra forja aqui, eu matei o bucho de fora, né? Quando eu nasci aqui. Quando eu nasci aqui perto. Vamos ir pra aqui pra deixar ele sem base. Esse aqui eu não sei nem se eu vou matar ele porque eu tô até com dó dele, coitado. Ih, virou farela a base platina. WT? Não, se tem W no nome, você não presta. Então você vai tomar aquele... Eu vou dar uma arcada com ele, com o próprio arco dele. Bem na testa. Toma, toma uma bem no guardador de chapéu. Eu acho que esse aí já não vai pensar mais, né? Porque a cabeça dele já era. Agora ele deve estar ajoelhado ali. Pelo amor de Deus, Alfa, não me mata. Alfa, não me mata. Pelo amor de Deus, Alfa, não me mata. Ajoelhado, pedindo, implorando pra não matar. Mas ele já tá morto, né, bem? Bom, galera, agora aqui também vamos terminar a radar. Essa aqui é essa base que o cara fez perto da minha base. Beleza, faltou duas bombas ainda. Duas, né? Esperando fabricar aqui. Já trouxe os 10 e duas pro gabinete, né? Caso o gabinete esteja ali. Eu acho que tá, né, galera? Porque eu já buguei o mir ali antes. Tinha um roof, né? E tem essa parte de pedra aí e tem a fundação de ferro. Então eu acredito que o gabinete esteja aí. Bugou. Ah, meu Deus, não é possível. O gabinete não tá aqui bem... Não tá aqui o gabinete. Bom, então eu vou gastar mais 10 bombole. Mas eu vou ter que pegar essa base agora. Ó, tem um loot ali. Não, meu Deus, não tem loot nenhum aqui dentro, tropa. Bom, mas agora eu vou ir pra ela de raiva, né, galera? Bom, então eu já voltei na base. Coloquei mais 10 bombole fabricando. Vamos terminar de raidar a base agora, né, tropa? Porque é aquele negócio. É prejuízo insano, bem. O Alpha nunca mais vai... Agora os Platinowski vai acordar na praia, vai sonhar que tem uma base e o Alpha vai sonhar que achou luxo na base dos Platinowski, né? Como vocês podem ver, galera, que nem sempre você vai encontrar o bom. Pelo menos existiu o que tem, né? O problema é que eu já tomei prejuízo, e agora tem que andar um tanto de espaço desse... O espação desse pra poder chegar na minha base, né, galera? Apesar da minha base, ele ser vizinho, mas é um vizinho do sul, né? Daquele, tô no Mato Grosso, ele tá no sul, que é 10 mil quilômetros de distância. Mancada inicial, meu Deus do céu. Não vou nem, não, essa aqui não vou ir pra não, galera. Não vou procurar gabinete, não. Não vou procurar. Não vou procurar. Não vou procurar. Obrigado.